Então, é isso que eu tenho a anunciar hoje no que diz respeito à categoria educação. Então, no caso, ele vai reformular o plano que ele fez? Ele vai reestruturar o plano. Que ele mesmo fez? Bom, e se foi ele mesmo que fez, eu não sei, ele vai reestruturar. É o trabalho que ele está fazendo, na maioria dos meses, que ele está sendo contratado. Na verdade, isso não é novidade, porque o plano já está obsoleto. Sim, mas o plano, mesmo que ele não tivesse... Mas mesmo que ele não tivesse obsoleto, ele teria que ser reestruturado para se readequar à nova lei. Nós temos uma nova lei. Com certeza, o plano ainda fala de Fundeb 60. Sim, qualquer plano de educação que estiver com base na lei revogada, ele automaticamente está com sua maior parte revogada. Então, de qualquer forma, teria que se encaminhar um novo plano de carros para a Câmara. Então, como a lei do Fundeb, ela traz critérios, critérios que devem contemplar no plano, além de valorização salarial, que o artigo 51, ele é claro, ele traz, além da valorização salarial, ele traz outro tipo de valorização que tem que ser contemplado no plano e tem que ser aplicado, Então, vai ter que se reformular, tem que fazer um novo plano. Tá certo? E com certeza, ele já vai trabalhar não só adequando o novo plano, a nova realidade do novo Fundeb, como já vai trabalhar também os valores a partir dos pisos atuais. Então, quando ele fizer esse novo plano, ele vai fazer um trabalho prévio, vai trazer para a discussão, e esse plano vai ser maturado entre categoria e gestão. Vai ser um plano empurrado de igual a baixo, que eu acho que não deve ter sido feito o de 20 anos atrás não. Porque, inclusive, companheirinho participou, não foi companheirinho, não era coração? Não foi. Não foi companheirinho. Foi discutido. Foi discutido. Não foi discutido. Foi discutido. Não, não acertaram. Deixa eu que já acessou meu nome. Isso foi discutido, amplamente discutido. Vamos fazer novamente. Inclusive, o município de Jornal Domingos foi um dos primeiros a adotar o plano de carreira, e diga-se de passagem que foi o município que mais valorizou os servidores na época. Ou seja, o município de Joaquim Gomes, para o contador ter conhecimento sobre o que ocorreu na época, o município de Joaquim Gomes só perdeu para Maceió e Arapiá. Então, vamos dizer para que novamente ele só fez uma Maceió. Ou seja, foi uma forma de valorização dos profissionais. E a gente espera que tenha essa mesma ótica de uma movimentação. O que uma professora falou quando a gente estava nas nossas movimentações, ela disse o seguinte, que... A professora falou o seguinte... Tu não gostei de mim, é? Pode, sim. Se ligar, tu pode gostar. Se não gostar, eu ia ficar aqui. Está quase todo mundo de medo aqui. É, já está assim. Ela é veterana aqui, ela tem 26 anos já de sala de aula. Ela começou nesse município há muito tempo, 26 anos atrás. Ela chegou antes da primeira lei de Fundeb. Muito antes. Ela disse que quando iniciou... Ela disse que quando iniciou para trabalhar no município que teve a promulação da lei de Fundeb, que criou o plano de cargos e carreiras inicial, ela começou a receber três salários mínimos, 25 horas. Isso ninguém pagava a vida. Assim mesmo. É, assim mesmo. Joaquim Gomes, ele estava de parabéns naquela época por ter pagado todo mundo. Inicial, eu planejava isso, eu inicial. Eu estava pagando isso e ela não tinha nem a graduação. Ela estava de inicial ainda. É, quase ninguém tinha. Então, assim, naquele tempo, quando foi implantado, era prazeroso para os servidores, porque devido ao salário, que era a grande. E a gente acredita que vai... Bom, pessoal, olha só. É... É... Eu não tinha... Eu não tinha aproximação com o professor Milton, né? Sim. Ele é uma área muito específica, a área dele. Uma área técnica, muito específica, educacional. Vocês sabem muito bem, né? É. E eu sou obrigado a ter contato com ele, porque uma amiga minha que é secretária, está trabalhando com ele, vai trabalhar com ele também. A proposta que ela levou para a cidade dela foi bem aceita, porque todo mundo quer realmente trabalhar com Milton. Não é capaz de levar a ser assim, inclusive, na época, foi feita reunião com os servidores, e pediram, só você tem a ideia, pediram para o Milton fazer o plano de carga. Porque o Milton, ele tem uma visão, ele tem uma visão ampla, ele tem uma visão de gestão, ele tem uma visão de categoria. Então, ele é um técnico que ele consegue agradar os dois lados, da moeda. Ele não é um técnico que vem aqui jogar no time do prefeito. E nem é um técnico que vem também jogar no time só da categoria do sindicato. Mas é lógico, por isso que nós estamos seguindo as decisões dos demais municípios que estão optando por ele. Existem outros técnicos aqui? Existem, mas não são tão aceitos como o Milton Canuto. Vocês sabem muito bem disso. Entendeu? Então, eu acredito que este plano de cargos e carreira do município de Joaquim Gomes, ele tem tudo da educação. Ele tem tudo para ser um plano bem elaborado, que venha realmente atender a nova realidade da educação, que você sabe que a mudança, quem leu a lei nova do Fundeb sabe que a mudança foi drástica em relação à lei anterior. Não tem nada a ver a lei anterior, pelo amor de Deus. Ficou deste tamanhinho em relação à nova lei do Fundeb. Além do Fundeb ter sido constitucionalizado, o que não era na realidade anterior, na vigência da lei anterior, agora o Fundeb está na Constituição, é permanente, e o plano de cargos e carreira tem que ser um plano permanente que atenda à Constituição e atenda à lei do Fundeb. Então, o Milton, eu acho que ele está bem preparado. Esse plano não vai ser feito a toque de caixa. Ele já encaminhou para a Secretaria planilhas para que sejam colhidas informações, para que ele possa começar a elaborar um trabalho preliminar, para que possa já ter uma próxima reunião destas aqui, ele já esteja presente e já traga algo para apresentar e avançar. Você tem previsão ou vai ser outra? Olha, assim, a proposta dele, ele já me encaminhou, mas ele já encaminhou junto com a documentação dele por e-mail para a Secretaria. Então, eu já avisei a doutor Michel que essa documentação dele já está aí, para eles providenciarem o mais rápido possível a contratação dele, a formalização do processo dele. Mas, independentemente da conclusão do processo da contratação, ele já me confirmou, já se dispôs a iniciar os trabalhos de Joaquim Gomes. Entendeu? Ele é um cara muito, muito tranquilo, sensato. Falei com ele. Bom dia, professor Milton, sou greciano, contador de Joaquim Gomes. Oi, greciano, tudo bem? Seria bom que o primeiro contato já tivesse um parte dos dados encaminhados, mas veremos na próxima semana uma conversa. Pronto, então na próxima semana já temos uma conversa com o Milton. E eu espero que a Secretária já consiga preencher as planilhas que ele encaminhou, para que ele possa ter uma visão de como está hoje, e ele já comece a desenvolver um embrião deste plano. Porque tudo ainda é embrionário nessa nova lei do FUNDEV, como vocês sabem. A gente ainda está, para você ter uma ideia, até o final deste ano, ainda estamos na vacácia e o legis da lei. A vacácia e o legis da lei é aquele período de dois anos que a lei tem para ser implementada. Não é isso? Então, ainda é... E ainda pode sofrer alterações, como sofreu agora em 2021. Ela já sofreu a primeira alteração, a lei. Então, mas tudo tem que ter um começo e tem que começar por onde deve começar. Né? Pelo início. Né, vereador? Então, ó. Está aqui a proposta, gente. Nilton Canuto. Joaquim Gomes, apesar de ser um município bem maior desse município lá, da minha amiga que contratou ele, a gente convenceu ele de manter o mesmo valor de lá. Lá tem 15 mil habitantes, aqui tem mais de 20. Né? Mas ele, porque ele já estava fechando lá e ela indicou, ele manteve o mesmo valor, não vai cobrar nada além disso. Né? Aí, já vem. Eu acho que por esse preço você não contrata nenhum outro técnico para vir fazer um trabalho desse. E eu acredito que o trabalho seja bem feito, vai ser um início e outro. Ele vai fazer o plano e, a partir do plano, ele vai fazer o estudo técnico dele de viabilidade, de reajustes futuros. Porque não adianta dar um reajuste no plano do jeito que está hoje, porque está muito desequilibrado. Entenderam? Sendo, vereadora? Do jeito que o plano está hoje, qualquer reajuste que esteja desequilibrado. Hoje não vai haver reajuste nenhum. Vereadora, infelizmente, a proposta é muito mesmo. Os planos do jeito que estão hoje, sem estarem adequados à nova realidade, à nova lei do Fundeb, quem der aumento agora vai ser uma discrepância. Então, é preferido que faça o quê? A reformulação dos planos, reestruturar, readequar o plano à nova realidade do Fundeb, à nova lei, para a partir disso ele fazer. Certo, tudo bem. Porque mudou o financiamento. Certo, eu sou um pouco leigo em leis, mas assim, ontem eu fui para a reunião que foi convocada, inclusive todos os vereadores foram convocados para essa de hoje, como também o Iu convocou para a de ontem, não é isso Iu? Foi. Foi isso. E assim, pelo que eu vi na reunião de ontem, já existem alguns reajustes de anos anteriores. Sim, que com certeza, com a reformulação dos planos, boa parte desses reajustes preteados, eles vão ser contemplados. Por quê? Porque como ele vai trabalhar, a partir do piso atual, ele já vai estar, já, solucionando alguns reajustes que deixaram de ser dada. Mas dessa forma a gente tem que ver que eles já estão perdendo alguns anos, né? Estão perdendo, mas como eu estou falando para você, como ele vai trabalhar com um piso novo, o nível inicial já vai estar com um valor novo, um valor atualizado, então, ou provavelmente, então, boa parte dessa defasagem vai ser solucionada. É aí onde vai entrar a segunda etapa do trabalho dele. Primeira etapa do trabalho dele é o quê? Reformular o plano, trazê-lo para a nova realidade de financiamento atual, que é totalmente diferente da anterior, temos mais recursos, vocês sabem disso, temos mais fontes de recursos. Na realidade é que o novo fundé de hoje tem bem mais fontes de recursos para financiamento do que a lei anterior. Não é isso? Então, se ele trabalhar com o plano anterior, ele não contempla as fontes novas, as novas complementações, entendeu? Só uma abertura aí do espaço. A Elna acabou de dizer com uns 33%, né? Desse ano. Aí, o que é que a gente entende? A gente entende que a gestão, ela deveria primeiro, é atualizar o piso anterior. Isso, né? É isso que eu quero ir nos falar, né? É, por exemplo, não, deixa eu só, deixa eu só compreir um pouquinho. Nós temos aqui, ó, um piso, nós temos aqui um piso de 2016. não foi no primeiro. Aí vem de eu pegar, deixa eu só concluir, deixa eu só concluir. Nós temos um piso aqui de 2016. Esse piso aqui, não foi no primeiro. 1.334. Aí, a gestão deu 4% em 2017 e a gestão depois deu mais 2% em 2018. Aí, isso significa dizer que em 2017, nós tivemos um aumento de 7,61. Oi. E a gestão não honrou ainda o piso de 2017. Aí nós queremos que atualize o piso para que possa, para que possa fazer, entendeu? Anterior, anterior, anterior a essa proposta. É disso. E não deixa eu só para concluir. Aí, ó, como foi 1.334, na verdade, a gestão atualmente só está pagando 1.411. Ou seja, foi praticamente irrisório. Praticamente, não teve reajuste durante esse período de 2017 até agora. É por isso que todo mundo está sentindo. Aí, ó, eu vou fugir só um pouquinho dessa pauta. A gente, na verdade, a gente é o Estado, o fundador é o Estado, o fundo é o Estado. Eu vou só dar uma vez para você falar. Mas eu vou terminar isso. Aí, aí, aí o que foi que aconteceu? A gente também, os demais servidores, os demais, desde 2017 até agora, nós temos aí perda de 30%. É disso? o que foi que eu falei aqui. Perda de 30%. nós sabemos que a inflação dá para repor essa perda de servidores. aí a pergunta é o seguinte, assim, a gente esperava que tivesse todo mundo aqui perfeito, que tivesse o procurador, o procurador, que eu fiz o que o procurador, que o procurador, que o produto já vinha, o consenso, o consenso, o consenso, entre o procurador, foi isso aqui, por isso que eu vim apresentar, foi isso aqui. primeiro vai se atualizar o plano, se reformular o plano, e após a reformulação do plano, o Milton vai fazer o estudo técnico dos reajustes necessários para equilibrar qualquer perda que teve do passado. Entendeu? Eu que você conseguiu? O que eu estou entendendo? Faço. Deixa eu entender aqui. Faço. Faço. Faço a reformulação. Olha, ele não botou aqui na proposta dele, não. Não deu, não deu, não deu, não deu, Não, o prazo é o trabalho dele, as informações ele chegando, ele vai trabalhar dentro do tempo dele. Não sabe? Ô, eu senti a informação com a coisa que tem, a internet é pra isso, baixou, ah lá. Pronto, aí você liga pra ele e diz, ô Milton, você termina em 15 dias esse plano, você termina lá. Mas o contratante é muito cedo. É esse que é o caso. O contratante é muito cedo. Você faria um plano desse em quanto tempo? Não, se ele for... Eu não sou o técnico responsável pra fazer. Então deixa o técnico trabalhar. Eu não sou o técnico responsável pra fazer. Então deixa o técnico trabalhar. O problema é o seguinte, o problema é o seguinte, quando eu vou contratar um advogado, eu sou advogado também, quando eu vou contratar um advogado, eu não chego lá e digo ele, eu quero que o senhor tire meu primo da cadeia amanhã, não. Ah, mas depende do caso. Mas depende do caso. Vai em outro prazo. Eu vou garantir a vocês que o prazo vai... Como eu conheço muito o Canuto, eu conheço muito e pouco. Mas eu, de ouvir falar dele, eu sei que ele é um técnico responsável e ele não é de estar empurrando com barriga trabalho que ele é contratado, não. Até porque ele é sindicalista. A gente já citou com ele. Ele é sindicalista, ele é sindicalista, ele é do Sintial, ele é defensor ferreiro da categoria. A gente não está aqui para entrar numa discussão. A gente está tentando entrar no consenso. Pronto, o consenso é esse. Vai se reformular o plano. O que o pessoal está questionando? Vai se reformular o plano. Deixa eu falar. O que o pessoal está questionando é que ele já está há muito tempo sem o reajusto, sem a reposição inflacionária. Sim. Essa é a questão. Aí quando a gente vem aqui achando que hoje teria alguma... pelo menos chegar no tempo, e não tem no piso. Vai ser, não é o plano. Sim, doutor. Mas o plano vai reformular. Esse piso, já é de quanto tempo eu quero estar nesse valor? De 1,800, eu acho. Desde 2019. Entendeu? E quando a gente chegar aqui? Se depara que não tem ainda uma solução. Você quer licitar 173, não é? De 173. É? De 173. É licitar 173? Pronto. Ficamos impedidos, doutor, quanto tempo de oferecer até a reposição inflacionária? até a reposição constitucional? De 173. Proibido. Não, tudo bem. A gente tem sim. Essa é a lei proíbe. Essa é a lei proíbe. Só o seguinte. Só o seguinte. A lei proíbe. A lei proíbe. Que a inflação, a reposição inflacionária seria permitida a qualquer servidor público. Nesse mesmo texto ele fala da radinha dele, do Supremo. Inclusive, o governador, o governador, ele deu. Foi. Deu ano passado. Para ele de pandemia. Ele deu 4,65. Para ele de pandemia. 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 O governador deu durante a pandemia. E não teve punição nenhuma. Só um adendo. O município. Sabe o que o município de Joaquim faz? Eu não vou pegar a categoria aqui da educação. Eu vou para todas as categorias. Só para você ter uma ciência. O município não deu reajuste desde 2017 que ele não deu reajuste. Mas em compensação. Durante a pandemia. Sabe o que o município fez? Na maioria dos cargos. Na maioria dos cargos. Está aqui motorista, por exemplo. Ele não deu reajuste. Mas ele paga. O município paga. Um complemento. Está lá, senhor. Um complemento salarial. De mais de 500 reais. E pagou durante a pandemia. Que não poderia. E aí? Então, veja só. Isso é o que nós vamos funcionar. Eu queria que você tenha o meu raciocínio. Eu queria que você tenha o seguinte. Vocês falaram aqui o seguinte. Que o Mito Canuto não trabalha no time do prefeito e do servidor. Aqui, ninguém é time de ninguém, não. É isso também que eu queria deixar a falar. Aqui, essa reunião, não é time A nem time B, não. Ninguém é contra ninguém, não. B, senhor. A gente está vindo na vez ou foi. Não tenho a consideração por vocês. Assim como eu tenho por todo mundo aqui nessa sala. A gente aqui não quer um atrito por ninguém, não. O que eu quis dizer? A gente quer só resolver o que eu quis dizer o que foi em relação. aqui é o município. A gente está tratando de município de Joaquim Gomes. A gente não tem nada contra a lei no barro. Não tem nada contra a lei no barro. Não tem nada contra a lei no barro. O que a gente quer aqui é só uma linha de raciocínio, como você falou. Leis não se discutem. Se cumprem. Se cumprem. Mas, e por que o município não cumpre a lei do piso? Por que não cumprem? O piso salarial da educação é R$ 1.411,00. Isso é o que o município paga hoje. Sendo que 2019, 2018, teve reajustes que não era para ficar isso. 2019 o piso era R$ 1.903,00. R$ 1.803,00. Nunca pagou. Hoje não está entendendo isso. Vocês sabem, com o Fundeb antigo, com as fontes de recursos do Fundeb antigo, quanto o município de Joaquim Gomes complementava para poder pagar a folha? Não era. Quando ele concordava... Dois milhões por ano. Mas, olha só, não é? A gente nunca teve essas informações, olha só. Sempre tiveram. Não perderam essas informações. Sempre é disso. Eu venciano. Eu venciano. Então, era... O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Eu venciano. Deixa só. Com o Fundeb antigo, era impossível se discutir de qualquer forma de aumento. Por isso, a reformulação do novo plano, que não é... que a gente trata de reformulação, mas, na verdade, é 100% revogação do plano anterior, e a elaboração de um novo plano. Dentro da nova realidade. Mas, essa complementação do Fundeb antigo, que o Fundeb antigo, que o Fundeb antigo, que o Fundeb antigo, que tinha na prefeitura. Deixa eu falar, né, para... É, como é? Deixa ele concluir o pensamento. Deixa ele concluir o pensamento. O que eu estou falando... Deixa ele concluir o pensamento. É que o Fundeb antigo não estava se pagando. Porque tinha gente a mais, e ganhava mais, fora do funcionário. Ele não é comigo. É o policial, o policial, que não se pagava. E não é só em Joaquim Gomes, não. É do Estado, quase em todo o policial, que não se pagava. Mas a gente pegava... É diferente da realidade do Fundeb. Deixa ele concluir o pensamento. Deixa ele concluir. Deixa ele concluir. Deixa ele concluir. Em janeiro e fevereiro, 70 e 30. Vocês informaram em janeiro, 799 mil reais. Aí, fevereiro, isso, janeiro. Fevereiro, 1 milhão e 15 mil reais. Vocês informaram isso no CIOPS. Vocês informaram no CIOPS. Isso é informação de você. Vocês informaram isso que vocês estão gastando 30 e 60, 30 e 70, total geral, de servidores efetivos. E naquela folha, tinha até alguns contratados, lá naquela folhinha, deu 1 milhão e 15 mil reais. Mensais. Folha. Mensais. Só tem esses dois meses lá informados. isso que a gente olhou hoje. E a renda, pessoal? E a renda, e a renda de 2021, foi para, total geral, 19 milhões. Sabe quanto foi o saldo de 2021 para 2022? Deve ter sido no superávit, né? Porque... Ficou 1 milhão e 400. Mas se pagou, né? Ficou abaixo, ficou abaixo do limite de rateio. Ficou dentro do limite de reprogramação. Entendeu? E isso porque teve a pandemia, viu? Se não tivesse a pandemia, ia ser o inverso, como era. Pegue 2019, pegue 2020, e veja lá, quanto foi a receita do Fundeb, e veja quanto foi a despesa. Houve uma queda, houve uma queda, mas só o que aconteceu. houve contenção de despesa porque as escolas não estavam funcionando 100%, a Secretaria de Transporte não estava funcionando 100% durante a pandemia. Foi isso aí que é. 2021 só funcionou 3 meses. 2021 só funcionou 3 meses, estava tudo parado por mês. O que é 3 meses para 12? Mas em compensação, a receita aumentou, foi para 19 milhões, saiu de 14 para 19. E aí? E a despesa do Fundeb? Não, mas... Só tem 2 meses lá. Eu, Cristiano, olha... O que pode fazer? A verdade é que não foi? Na verdade, isso aqui não é realidade. Isso aqui não é realidade. É apenas uma panela, né? Realidade é outra coisa. Eu, Cristiano. Entra no SICAP e tirar tudinho. Um por um. Eu, Cristiano. Tem que botar um doutor ali, esse cara lá. Entra no SICAP que você baixa um por um lá, no SICAP. Eu, Cristiano. Só ouviu? 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 A própria legislação, ela fala o seguinte, que quando o gestor, qualquer gestão, seja essa ou qualquer outra, quando está com insuficiência de pagamento, ela poderia muito bem mandar os dados, poderia muito bem pegar os dados, os dados, que vai ser verificado, que vai ser verificado pelos técnicos normais do Ministério, e para saber por que está tendo insuficiência e solicitar recursos para se pagar. ou seja, o foco, aquela compreensão que você para, o foco, se não está dando, você tem que pedir mais, se não está dando, você tem que pedir mais. Sim. Aí o foco, o foco, o foco disso, é valorização. Agora a gestão tem que comprovar, tem que comprovar porque é que, porque é que, porque é que não está dando para receber aquela complementação, você tem que comprovar, você tem que comprovar, você tem que mandar para a comprovação. então recebeu. Mas a gente não tem que chegar assim, a gente não está dando os municípios para aqui em comum, não é? Tanto é que o Peixeira é de 33% e não, não tem que visitar mais que a gente. Se for para a gente, se for falar dos outros municípios, vamos dar os 33%. Porque hoje a gente sai aqui, é menor, o caminho menor, a gente sai daqui com vocês em 33% para o tempo de martelo. Pronto. E aí, não é para ver se é o que a gente não para a gente. É que qualquer reajuste vai ser dado após a reformulação do plano. No momento não tem como se discutir reajuste. Aí é isso justamente que a gente vai ser apresentado no sentido técnico de reajuste. Sabe o que eu acho interessante? Além da atualização que vai ocorrer naturalmente no plano novo. Quando o município tal faz assim, entendeu? Quando o município tal faz o certo, quem quer cumprir? E aí? Com o empenho, para provar, para ninguém estar discutindo. Aí é outro detalhe. Você é inventor outro, você pode muito bem inventar o outro. Você tem toda a despesa do Fundeb, toda a despesa do município, no portal, você entra no cicapim, no que você quiser lá. Não, assim tudo bem. Então o senhor não vai queiramente e só não se importar o daqui. Não funcionou. Vamos ver as dezenas. Tudo bem que o senhor não vai queiramente. A despesa do município tal. Eu vou pegar o município de capim, se eu não achar, eu vou mandar um medo da você. O senhor cheirou. Peraí, José. E está nos balancetes também. Você fala que esse óbvio, esse capim, está demonstrando a despesa do município. Sim, mas você está mostrando despesa do município, mas você está gastando com pessoas que não são funcionários da prefeitura. Você está contratando extra. Aí a gente tem nada a ver com isso, não. Aí o que a gente tem a ver com isso? Você tem que ter a ver com isso. Você tem que ter a ver com isso. Você tem que ter a ver com isso. Você é sindicalista, você sabe muito bem servidora pública. Eu não pratico ato de gestão. contador não praticado de gestão. Estou errado, doutor? Eu não tenho ingerência no município, em secretário algum. Eu não posso chegar para o secretário de educação e dizer o que ele tem que fazer. Não, eu tenho que orientar. Eu tenho que orientar ele como ele deve proceder. Mas ele não está obrigado a me ouvir. Você foi secretário de finanças do município. Eu fui seu contador. Da prefeitura. Meu não. Contador da prefeitura. Da prefeitura. Quantas vezes eu cheguei para você para dizer é disso, você não pode fazer isso aqui. Não faça. Quantas? O que era para dar foi dar. Pronto. Então, cada secretário é livre. Inclusive, 22%. O gestor é ele. Se ele está fazendo coisa errada, quem responde é ele. Não sou eu, não. Claro, então. Eu tenho que culpabilizar o que ele me passa. Se ele pagou, se ele contratou, nomeou e pagou, quem vai responder é ele. Se está sendo errado é ele. Mas tem o carinho do contador que está justificando ali o que ele fez. E é o que eu estou mais dando aí. Então, aí também é penalizado. Eu não respondo, não, eu não respondo não. Por isso não, filho. Eu só respondo se eu inventar número. E esse número aí não sou inventado não. Pega os balanceiros que estão na Câmara. Pega o balanceiro de dezembro e entrega-se os números que estão aí. Eu estou no balanceiro de dezembro. Agora, se eu estivesse contando aí números que divergem do que está na Câmara e no Tribunal, eu estava sendo criminoso. Esse ano, calma. O que a gente veio fazer aqui foi o seguinte, foi pegar a proposta. Não, a proposta é essa. Está aqui, quem quiser ver a proposta que está aqui. Está sendo contratado, está sendo contratado. Está aí começar o trabalho e reajuste, reajuste. Deixa eu só concluir. Felizmente, só tem que passar. É que reajuste só depois da reformulação do prato. Eu não concluí. Sim, a proposta não é só reajuste. A proposta não é só reajuste. Toda e qualquer valorização. Equipamento para os alunos, equipamento para os professores. É disso. Climatização das salas. É disso. Não, o que foi climatização das salas, equipamento para os professores, equipamento para os alunos. Deixa eu só concluir. O que tiver lucro, o que precisar ter, não vai ter. Deixa eu concluir para você falar. Sim. Aí, climatização de salas, porque quando, inclusive, agora vou colocar até a Câmara, que não foi de... Não é plano. Não foi nem... Ninguém foi consultado, ninguém foi consultado. Não, não. Eu sei. Agora, a figura é melhor dia. É gasto que a gente não está vendo necessitado. É gasto que a gente não está vendo necessitado. Engaixado. Inclusive, o servidor está deixando de ter o reajuste, está tendo o gasto que está sendo desnecessário. Isso é só concluir, isso é só concluir. Isso é só concluir. Aí... O... 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 O rateio do pessoal... Aí o que foi que você... Que foi que a Chã passou para você, sobre o rateio? De que? O rateio. O rateio. O rateio não tem obrigação de fazer o rateio, porque está ali no estudo, não. Ou abaixo dos 10 centros. O que é que dizer não tem dinheiro. Resumindo, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas não tem dinheiro. E por que não passa o itado para o sindicato? Está ali já. Já não sei. Não, não. A gente quer dados e os dados... Sim. O que tem? Folha de pagamento, por exemplo. Está no balancete, Adilson. Folha de pagamento, por exemplo. Está no balancete. As gratificações, então, se são as reais. Aí é como é real. Entendeu? São essas indagações que a gente quer saber. Contabilidade vai lhe passar número. Você quer documento? Você quer folha? Você é oficializado no RH. Aí você oficializa o setor certo. É RH. Você pode pegar o celular. Já está. Está aí. Você quer o balancete? Não. Eu não tenho essa autonomia, não. Não tenho essa autonomia, não. Para o sindicato externo é essa folha. Os dados físicos. Você oficializa. Faz um ofício direcionado ao prefeito. Pide uma autorização para que o RH forneça as informações que vocês querem. Folha. A contabilidade não tem a obrigação de vão descendo a ocupédia. O senhor está muito perto. Eu só tenho autonomia para conseguir a ocupédia. Eu já tinha feito inicialmente. Aí eu vou voltar a fazer. Vou voltar. Com relação a esse prazo. Porque a minha sua diretora está reunida. Depois eu vou formar uma assembleia para os servidores para estabelecer o que foi definido. Como é o nome do doutor? Jato. Jato. Eu falei hoje vindo para cá com o Nilton Canuto. Certo. Já para agilizar o mais rápido possível o encontro com ele para ele dar início aos trabalhos dele. Certo. Ele já, mesmo sem contrato assinado, ele já encaminhou as planilhas que ele precisa que sejam preenchidas para ele iniciar já o trabalho. Porque se ele fosse dizer, não, eu só trabalho Joaquim Gomes que eu não teria algum contrato assinado. Não. Em consideração, ele vai adiantar já o trabalho dele. Então, eu já passei para ele. Ele já passou as planilhas. Já vou pedir para se debruçar aí nessas planilhas. Para devolverem para ele o mais rápido possível. E para a semana, eu já vou ver se eu consigo um encontro com ele. Ver se ele vem aqui, já para sentar com a secretária, com o prefeito, com alguém que... Se ele quiser participar, você tem essa disponibilidade que ele está com muitos municípios. Estão procurando ele demais para fazer esse trabalho. Entendeu? E... Não. E... Não, não, não. Eu não perguntei ainda aí. Eu não perguntei ainda aí. Ele vai dizer isso, ele vai dizer isso quando ele pegar as informações. Aí você está entendendo. E por que ele pode fazer uma reunião dessa com a gente, se a gente não tem um prazo, para passar para a categoria? É difícil. Mas eu não tenho como precisar. Porque se eu disser aqui para vocês que ele vai fazer em 30 dias, aí eu estou me irresponsabilizando. Mas você não é responsável para dar a justificativa da reunião? Olha, gente. Olha aqui. O prazo, na primeira reunião que se tiver com o Milton, ele vai estabelecer o prazo, que é para a semana. Para a semana. Você não está me acreditando, nem um técnico que é dentro. Você não tem o telefone do Milton? Não, é você. É você que me der essa informação. É você que me der essa informação. Eu não conversei com ele ainda, minha gente. Doutor, eu não... Todo o meu contato com o Milton até agora foi telemático, foi por telefone. E ele só encomeçou aqui por e-mail. Eu não tive contato com ele, pessoalmente, para ele me dizer em 30 dias. Vamos tentar entender o lado do Luciano. Tudo bem. Você está repassando para a gente. Deixando o Luciano aqui à toa. Não, eu estou trazendo que já foi contratado um técnico, competente, responsável, que vai trabalhar nisso. Eu não vou me responsabilizar para estipular prazo de trabalho de ninguém. Quem era que quer. 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 Só aqui para a gente entender. O que tem pra ver. Mas nada que eu possa se confirmar com ele. Na primeira reunião presencial que você estiver com ele, ele já vai ter que fixar um prazo. Então assim, aí é com ele, porque aí vão cobrar dele. O que temos para hoje é isso. É essa reunião. É isso que já foi contratado. Vai ser feita a atualização do plano. Já vai ser trabalhado de uma forma, eu creio, como ele está fazendo nos demais municípios. De uma forma que já dê uma melhorada considerável já nos pisos iniciais. E qualquer reajuste, qualquer perda que for apurada no estudo técnico que ele vai fazer e apresentar. Ele não vai só fazer o plano não. Ele vai fazer o plano já com a nova realidade do Fundeb atual. Já tentando repor uma boa parte das perdas. E depois ele vai apresentar uma perda. Mas gente, eu posso falar assim, mas eu vou me encalar. Vou pegar a minha parte e vou embora. Eu não sou servidor público daqui de Joaquim Gomes. Eu não sou lá não. Do aqui o país não está até perto. E coloca ele no meu lugar também. Não tem aqui para obvistar para dentro de ninguém não. É mínimo. É mínimo. É mínimo. Olha, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Foi contratado um técnico competente. Nós não estamos trazendo enrolão para cá. Para obvistar ninguém. Nós estamos trazendo um técnico competente. Reconhecido nacionalmente. Está certo? Recomendado por um Dimes. Então, estamos trazendo um técnico de responsabilidade. Ele vai trabalhar no tempo dele. Ele não colocou o prazo dele na proposta dele. Mas nós vamos ter a oportunidade de sentar com ele. Na primeira reunião presencial com ele. Ele já vai fixar o tempo, o prazo necessário para ele apresentar o trabalho dele. E você já refaça esse tempo para... Ele vai vir no município. Vai ter uma reunião aqui com ele. Ele já vai estipular. Ele vai dizer o tempo que ele vai trabalhar. Não sou eu não. Se não vai ser satisfatório, vocês questionam. Não Milton. Está longe. Não Milton. Pode ser em menos tempo. Aí é com vocês e ele vai trabalhar. Ele é um técnico. Ele não tem. Está certo? Só um detalhe. Os trabalhos, praticamente, eu já dou por iniciado. Porque ele já encaminhou as planilhas que ele precisa para colher informações. Que se fosse outro, dizia. Só trabalho quando eu assinar o contrato. Como é, doutor? Certo. Então ele já está demonstrando uma boa vontade. Já está antecipando o trabalho dele. Sem nenhum vínculo com o município ainda. Ele já está antecipando o trabalho dele. Ele está dizendo o seguinte. Entendeu? Não tem nenhum papel com esse que ele teve. Ele já está tratando de contratar. Falta só assinar. Olha, gente. É assim. Só falta formalizar o processo. Formalização. Formalização. Olha, nós recebemos o 4 de março. A proposta dele. Mas ele já encaminhou o que ele precisa de informação. Já estamos com a secretária. Esse aí já está chegando hoje aí para ela. Então nós já vamos pedir para ela. Acelerar essas informações para ele. Independente disso. Ele já vai ser disposto de sentar com o município. Com a administração. Para traçar. Traçar. A linha de trabalho dele. E consequentemente. O prazo que ele precisa. Para ter o plano para apresentar. E junto desse plano. Não vem só o plano. Ele vai reformular o plano. Vai atualizar. Vai adequar a realidade do novo financiamento do Fundeb. Entendeu? Com tudo que ele tem de recurso disponível. Para o município. E ele vai também apresentar um estudo técnico. De reposição de perdas. De futuros reajustes. E vai ser apresentado junto com o plano. E vai ser amplamente discutido. Ele não vai chegar aqui e vai dizer. Não pode dar aumento. Não. Ele vai apresentar. Exatamente. Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar junto com a equipe. Ele vai falar sobre isso. Ele vai trabalhar junto com a equipe da secretaria. categoria. Mas não impede que a categoria apresente uma comissão para acompanhar o trabalho. Com uma comissão para acompanhar o trabalho. Com uma comissão para acompanhar. Claro gente. É democracia. Com licença aqui. Com licença. Só um detalhe. Aqui nessa questão do Milton. Eu acredito que vai andar. A questão é a morosidade do município. Doutor. Tudo na vida tem um prazo razoável. Arrazoável. Claro. Quando se extrapola a razoabilidade. Aí já vira. Aí vocês. Aí você vai dizer. Pô. Peraí. Tudo tem limite. Aí vocês vão analisar qual é o prazo razoável que o Milton luto. Com o volume de informações que ele vai ter para trabalhar. E a qualidade de técnico que ele é. Você sabe muito bem qual é o prazo razoável para ele trabalhar. Para ele entregar um trabalho mesmo. E o caso também que a secretária. Exatamente. Para poder entregar. Exatamente. Receber todos os dados. Exatamente. Duas perguntas pertinentes aqui a nossa reunião. Primeiro. Para colocar aqui em ata. Qual foi o motivo específico da não vinda do prefeito. E do. Ele tem uma reunião hoje lá na superintendência da Caixa. Reunião na superintendência. É. E o procurador acompanhou ele. Tá aí com ele. Tá certo. Eu acho que é liberação de recursos. A segunda. A segunda pergunta para a gente colocar em ata. É. Há possibilidade do sindicato também de ter as informações. Que a secretária vai enviar para o Milton Canuto. Claro. Não só o sindicato. Como a categoria. Então vou pedir. Na ata vou dizer que estará. Que o município estará enviando para o sindicato. No e-mail oficial do sindicato. Certo. A partir do momento que ela preencher. Quem vier para o Milton. Não vejo problema algum de encaminhar. É. Para o vereador que tiver interesse. São informações públicas minha gente. Não são informações particulares pessoais. Só para baixar o exame. Para tranquilizar vocês. É que isso tranquiliza. Eu. Como o Edam. Por favor. Sou contador geral do município. Eu vou. Eu não. Não. É obrigação minha. Como a Edna falou. Mas eu vou. Mas eu vou. Me disponibilizar. Para dar o máximo de suporte possível ao Milton Canuto aqui. Para que o trabalho dele flua. Entendeu? Isso é muito bom. Entendeu? Eu vi isso de você. Até porque. Como a gente falou. O Milton também falou. Ninguém está vindo aqui. Não. Eu sei. Para pegar a discussão. O que eu fiz enviadora. Vereador. Em relação ao. Alguém. Jogar em time de A e de D. É porque o Milton. Eu conheço. Ele é 100% imparcial. Inclusive. O Milton. Ele é professora vereadora. Não é? Não é? Não é? Não é? Porque nós conhecemos profissionais aí. Que infelizmente não tem. A mesma postura do Milton. É antietro. Fala nome. Não vou citar o nome aqui. Mas você deve conhecer. Mas a gente acertou com o Milton. Entendeu? O Milton é uma pessoa do A e D. Ele não sabe que está na mão de uma pessoa imparcial. Está. Está. Quando eu quis falar que ele não é de jogar em time de ninguém. É porque ele é. Isso é muito bom. Técnico. Foi isso que eu quis dizer. Isso é muito bom. Eu não quis ofender ninguém. Eu quis dizer que ele é um técnico imparcial. Ele é um técnico que ele não tem lado. Deixa eu só concluir. O lado dele é além. É o certo. É o correto. É o correto. Entendeu? Vou mostrar novamente. Essa planilha deve ser atualizada. Isso é uma nova realidade. Vamos concluir o raciocínio. Entendeu? Como eu tinha mostrado essa planilha no início. 1.334. A gestão apenas deu 4 e mais 2. O que isso quer dizer? Se a gente recebia em 2016 1.334, a gente está agora apenas recebendo 1.411. Ou seja, não andou praticamente quase nada. De 2016 apenas 6%. O que significa que os servidores da educação estão com pendência desde 2017. O que é que a gente espera da gestão? Que pelo menos, para que os servidores da educação não percam tanto, que atualize o piso, que é o que está atrasado inicial, que é o de 1.813 para 25 horas e 2.886 para as 40 horas. Que na verdade, praticamente não tem de 40 horas no município. É isso. Se ele for fazer isso agora, aí vai atrasar o trabalho disso. Deixa eu só concluir. Deixa eu só concluir. Não. Deixa eu só concluir. Não, não vai atrasar não. É só lançar. Não é porque vai mexer em base de folha. Não vai atrasar não. Aí a gente não vai poder mandar nenhuma informação para ele agora, porque vai ter que esperar essa atualização. Deixa eu só concluir. Mas a questão é a seguinte. Ele não vai começar a trabalhar para semana. A questão é a seguinte. Ele não vai ter a realidade. Ele não vai ter a realidade. Porque a realidade que o servidor... Todas essas perdas vão ser estudadas e vão ser apresentadas no estilo técnico. É Deus. Espera o trabalho do cara. Porque ele tem que trabalhar hoje com a realidade que tem hoje. Se alterar essa realidade hoje, ele já não vai começar o trabalho daqui para semana. Deixa eu concluir só o pensamento. Entendeu? A visão aqui é justamente para que os servidores não percam tanto como estão perdendo. Entendeu? Era essa a visão que a gente queria da gestão. E na questão do rateio, você sabe que teve a legislação agora recentemente, né? A lei que apresentou agora de final de 10. Ela incluiu os outros servidores, né? Incluiu os outros servidores nos buchos. Mas só que isso foi a partir de 10. Foi a partir de 10. Essa é a comprovação. Os dados são de 10 na comparação com os dados. O que eu estou falando é que o saldo que ficou de um ano para o outro... ... ... ... ... ...